Música Osso duro de ruê, somos nós aqui do mato Tomando caixata pura, tomando ovo de pato Capinando a nossa roça, contando boi na invernada Nós não tem dor de cabeça, não se incomoda com nada Nós enverga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama Nós balança, mas não cai, nós é brava e bom de cama Que bobo nós não tem nada, só a cara de coitado Vai se fingir de leitão, pra poder mamar deitado Música De noite nós vai pra festa e arrepia no balão Mulher bonita e gostosa, nós ganha de montão Onde tem maldade, viola e catira, nós tá no meio Nós não liga pra dinheiro, nós já tá com o saco cheio Nós enverga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama Nós balança, mas não cai, nós é brava e bom de cama Que bobo nós não tem nada, só a cara de coitado Vai se fingir de leitão, pra poder mamar deitado Nós enverga, mas quebra, meu Nunca! De noite nós vai pra festa e arrepia no balão Mulher bonita e gostosa, nós ganha de montão Onde tem maldade, viola e catira, nós tá no meio Nós não liga pra dinheiro, nós já tá com o saco cheio Nós enverga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama Nós balança, mas não cai, nós é brava e bom de cama Que bobo nós não tem nada, só a cara de coitado Vai se fingir de leitão, pra poder mamar deitado Vai se enverga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama Nós balança, mas não cai, nós é brava e bom de cama Que bobo nós não tem nada, só a cara de coitado Vai se fingir de leitão, pra poder mamar deitado Vai se fingir de leitão, pra poder mamar deitado